Vocês viram na Venezuela que o exército está do lado do Maduro. E aqui no Brasil nós temos uma bomba. Comandante do exército faz discurso assustador. Só quero lembrar que esse comandante do exército, ele, né, será que eu posso dizer traidor da pátria sem ser preso? Melhor não, né? Então retira o que eu falei. Tropa informa. Brasil! Brasil aberturou! Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Senhores adidos militares, oficiais, praças, servidores civis, senhoras e senhores. Tropa informa. Bom dia! Bom dia, senhoras e senhores! Gostaria de cumprimentar uma vez mais os comandantes e representantes dos 22 exércitos de nações amigos aqui presentes e que venham ao Brasil a fim de participarem da abertura do 35º ciclo da Conferência dos Exércitos Americanos, a CEA. O Exército Brasileiro orgulha-se em recebê-los, que possamos cada vez mais estreitar as relações institucionais de nossos exércitos, promovendo e fortalecendo a confiança e a segurança hemisféricas. Muito obrigado por suas presenças. A insurreição pernambucana, ao ser considerada o berço da nacionalidade, nos remete de imediato a Guararapes, cujos feitos marcaram a gênese do Exército Brasileiro. Ali, surgiram nossos primeiros heróis, em uma espontânea fusão de raças, brancos, negros e índios, conjurados livremente, sob o inédito brado de pátria, lutaram bravamente contra o invasor estrangeiro. Com inteligência, coragem, espírito aguerrido e vigor, souberam concretizar o anseio de liberdade e o amor incondicional à terra. Nascia, assim, de forma inequívoca, o sentimento de soberania nacional, nosso maior legado e do qual jamais abriremos mão, custe o que custar. Hoje, uma vez mais, reverenciamos esse glorioso processo histórico de consolidação da identidade nacional. O Exército Brasileiro, ao completar 374 anos de uma existência alicerçada em valores e tradições, e impregnado de um incansável comprometimento com a nação brasileira, agradece a seus bravos soldados, de todos os tempos, os sacrifícios despendidos e os desafios ultrapassados, sempre em prol da nossa gente, com perseverança e acendrado patriotismo. O apanágio do verdadeiro soldado, emoldurado pela hierarquia e disciplina, tem como pano de fundo a abnegação, a ética, o caráter, o espírito de corpo e o amor à proteção das armas. Estivemos presentes, ao lado da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira, em todos os importantes episódios da vida nacional, sempre prontos para a defesa da pátria, dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Nossa, do jeito que ele fala, ele ganhou um monte de guerra, né, gente? Nossa, ele perdeu 10 mil dias do Zap, meus parabéns, cara. Nossa, defendeu a pátria, viu? Nossa, meu, imagina! Neste exato momento, em todos os rincões desse amado solo, há um combatente, que vigilante e atento, sob chuva ou sol, próximo ou distante de seus entes queridos, guarnece e protege, com sua vida, nossas incomensuráveis riquezas, na brasileira Amazônia, nos Cerrados, nos Pantanais, no Agreste e nos Pampas. É o braço forte e anônimo, sempre pronto e alerta. Além disso, nossa mão amiga coopera permanentemente com o desenvolvimento nacional, qualificando profissionais, abrindo estradas e ferrovias, revitalizando rios, perfurando poços e distribuindo água no semiárido, preservando nossas florestas... Esqueceu de falar de pintar canaletas, né? Mitigando catástrofe e pandemias... Super caro! ...e executando inúmeras atividades subsidiárias. Onde seja necessária a nossa presença, ali estaremos, vigilantes e atentos ao chamado do Estado brasileiro. Fruto desse trabalho competente... Estado, não da população, óbvio é isso. O Exército compartilha com as forças co-irmãs os maiores índices de confiança da sociedade brasileira. O que aumenta sobremaneira... Onde? Nossas responsabilidades... Comprei esses que, velho! Lembre-se que forças armadas são um bem inalienável da nação e vetor de suas óleos, imprescindível no conserto internacional. Sua opinião? Minha não. Cidadão, ao respeitar e valorizar seus soldados, em essência... Ah, os soldados é respeito, desgraçado, não ganhou nada. A sua liberdade, a estatura de uma força armada... Você vê que ele até é bom não falar igual político, né? A garantia da soberania e a independência de um povo. Assim, contemplando um passado de glórias, tradições e sacrifícios, compreendemos e valorizamos a nobreza de nossa vida castrense. O Exército não para. Enfrentamos com o denodo as mudanças e os desafios que se fazem necessários... Olha, eles até falaram difíceis, gente. Na construção de um futuro de grandeza, de ordem e de prosperidade. Super próspero. O século XXI está a exigir em todos os campos do poder, respostas rápidas e eficazes, que façam frente aos desafios, que nesse ambiente multifacetado, certamente surgirão. Não será diferente no campo militar, onde os conflitos modernos, muito além da tradicional doutrina, demandarão a implementação de ferramentas de elevado conteúdo científico e tecnológico. Nesse sentido, o portfólio estratégico do Exército foca o seu planejamento e a consequente alocação de recursos, tanto no fortalecimento de capacidades militares, quanto na entrega de benefícios à sociedade, por intermédio de tecnologias de uso dual. Nossos projetos estimulam a geração de empregos diretos e indiretos na base industrial de defesa, aumentando a pauta de exportação e gerando mais riquezas para a nossa nação. Por tudo isso, neste 19 de abril, reafirmamos o eterno compromisso de nossa instituição com os anseios e as demandas dos irmãos brasileiros e com a soberania de nosso país, o qual juramos defender com o sacrifício da própria vida. Prezados discípulos de Caxias, Ao longo desses quase quatro séculos, estivemos sempre voltados para a nossa missão, nascida em Guararapes, afirmada na independência, confirmada no império, exaltada nas lutas internas e externas, e manifestada nas constituições da República. Essa é a sua força, exemplificada pelos heróis do passado, e pelos homens e pelas mulheres do presente, que realizam com seriedade, responsabilidade e eficiência, a parte que lhes cabe na construção do progresso e na defesa da pátria, em união indissolúvel com o seu povo. Que a honra, esse presente muito especial, que o homem dá a si mesmo, os acompanhe em suas caminhadas. Parabéns, Exército Brasileiro, que Deus proteja e ilumine nossos soldados e suas famílias, pois são eles, o sustentáculo e o maior tesouro que um exército pode ter. Tropa informa, Brasil! Brasil aberturou! É, gente, será que o Lula está preparando alguma coisa aí, gente? Né, esse discursinho aí? Ai, meu Deus! E até a próxima! Tchau, tchau!